Sente uma camponesa Perfumada de avenca e feno Enfeitada de touro E canta com a expressão De quem vai ter um filho Mesmo pelo coração Sente uma camponesa Que nunca enche esta cidade Nunca se senta a minha mesa Nunca me leva a sua idade Para ouvir um trocadilho Para tornar realidade Um sonho que perfil Um sonho que perfil Um sonho que perfil Um sonho que perfil Número um caminhos